Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Adriane Rocha. Recentemente eu criei um canal aqui no YouTube, né? Ele se chama Cantinho Meu. E eu ficaria muito feliz se vocês pudessem ir lá ver como é meu dia a dia, né? Como é que é lá. Se você se inscrevesse, né? Tô começando agora. Isso me ajudaria muito, me deixaria muito feliz, gente. Eu amo compartilhar as coisas com vocês. E é isso, eu espero que vocês gostem muito. Vamos lá, gente. Um beijo e fiquem com vocês. Oi, minhas preciosas e meus preciosos. Tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Hum, passei batom. Então, gente, já vou começar aqui, tá? Indicando o canal pra vocês, que é o canal... Cadê? Cantinho Meu, tá, gente? Esse videozinho que passou aí pra vocês, né? Então, o nome do canal dela chama Cantinho Meu, tá? Gente, ela tem 29 inscritos. Quero muito que vocês vão lá. Vão com força lá no canal dela. A Giu de ela, tá bom, gente? O conteúdo dela é maravilhoso e também ela começou agora recentemente, tá, gente? Vão lá, dê uma força pra ela. Se inscreve, ativa o sininho. Deixa o like no vídeo dela e coloque a hashtag pela banhainha que eu vou estar lá bizoiando, tá bom? Vou ficar muito feliz se vocês irem lá, tá bom, gente? E o link do canal dela, gente, vai estar na descrição desse vídeo, tá? Fixado nos comentários e também na minha comunidade, tá bom? Então, é isso. Ó, gente, hoje temos aqui suco de umburro. Vocês gostam? Né? Ó, gente, eu comi meu prato hoje. Ó, que maravilhoso, ó. Feijão, né? Feijão, macarrão. Salada de tomate, pepino e osso, carne com osso. Essa carne aqui é a 100 com osso, tá? Então, é isso. Tá aqui minha pimentinha e vamos comer, tá bom, gente? Ó a minha netinha ali, ó. Minha filha tá dando comida a ela, né? Deixa eu ver. Nem sei se eu já botei pimenta, já botei? Não lembro. Bom, toda dúvida eu vou colocar novamente. Minha filha tá dando comida. Suquinho de umburro. Vamos lá. Outro umburro. Gente, eu vou falar pra vocês. Nessa tarde, a gente vai ficar um pouquinho puxada no sal. Hum. Eu amo a folha de pimenta. Ai. Ai, meu joelho. Eu sou o joelho. Eu tô aqui. Hum. Nessa carne, tá, ó? Ó. É maravilhoso. Ó. É maravilhoso. Ó. 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 Que delícia. Hum. Hum. Tá teando errar com o meu? Vai errar com o meu? Minha filha tá dando com a minha neta, né? A Pérola. Minha filha de Pérola. Hã? É. Pérola, sua irmã? Não, não sabia, não. E era, não. É? Hum. Então tá boa. Você sabe que é minha mãe? Eu quero que é minha filha. Ó. Azedinho. Ai. Lembrei de Adriana naquele dia, um domingo aqui em casa, que ela falou que não gosta de tomate. Eu amo tomate. Você vai tomate. Porque velha coisa, gente, é lixado quando a gente tira do pérola. Meio de vez. Meio com sal. Nossa, tá lá o dente, assim, ó. Hã? Bom demais. Bom demais. Hum. Gente, vocês sabem o que é isso aqui? Ó. Tá vendo? Hum. Hum. A cabeloura, ó. Hum. Eu amo isso aqui, gente. Quando eu morava na roça, eu vim comprar muita carne com essa cabeloura aqui, ó. Ô, cabeloura. A gente chama cabeloura. Aqui. Não sei o que vocês conhecem, mas aqui a gente chama de cabeloura. E pai, lá na roça que a gente morava, na roça, Não é o tempo assim, gente. Em meus 15 anos, quando eu morava na roça, pai tinha um cunhado, né? Pai, gente, são... São em oito... Ou é nove irmãos. Vou até esquecer. Tudo homem, né? Parte da minha avó... Todo homem. Agora, meu avô tinha tido um... Uma alta filha, um filho com... Outra mulher, né? Aí, então... Essa irmã de pai, que morava com o seu Guilherme, que já é falecido também, Aí... Ele era vizinho da gente lá na roça, né? De pai. Não. Era vizinho de pai, colado. Na roça deles, na de pai. E aí... Ele cozinhava essas carnes assim também. Ele gostava, ó. Ele vinha na feira, comprava um monte de carne com isso aqui, ó. E derrava. Fazia aquele panelão na roça. E aí, toda a vida... Ele gostou de me agradar. Não, Cátia, eu não tinha dentro do tanque, não. Dentro do tanque, não. Aí, ele cozinhava. Aí, eu cheguei a rarlar, ele pegava assim aquele pedação, me dava. A dação mesmo, a fia cozida. E dizia assim, Cátia... Olha, Cátia, você ficar mais bonita. Come atrás da porta. Ih, meu. Ele é uma ponta, né? Olha, ele tá na porta com ele. O cabelou, né? Ele tava pra ficar bonita, ó. Ele fala isso? E aí, eu ia e comia. Tá na porta, ó. Ó. Feijão. Ó. Peraí, gente. Vou dar um sacateiro aqui. Ela tá lá mexendo num tanque de água. Pronto, já veio, já. Minha menina lavou o tanque pra encher de água. Você encheu de água, Dinha? Ah. Não, Cátia. Ela tá querendo sujar o tanque já. Desse jeito. Ó. A carinha. Quero o que? Quero o que? Água. Água? É, água. Tchau. Ai, senhor. Vou ter, gente. Vou ter. A macacela é água. Ó. Gente, vocês gostam de andu? Ah, falando em andu. Agora me lembro, ó. Gente, já me lembrou agora um fato, né? De quando eu morava na roça. Eu não lembro quantos anos eu tinha, gente. Mas eu não era nem... Não tava nem dando a roça aí. Eu me lembro que mãe plantou andu. Mãe plantava andu. Que deram tanto andu, gente. O pessoal ia. Vamos se pôr assim, que aqui é a bairra que fala, né? Na roça, não sei como é que fala. Mas que ia de outro lugar pra lá. E levava sacos de andu. Mãe plantava. Mãe nessa época, mãe não gostava muito de andu. Né? Aí, ela plantava e dava pro povo. Hoje em dia ela come e ama. Mas antigamente ela não gostava. Não é, gente? Eu sempre amei andu. Mãe na roça, uma época, ela tinha andu, né, vizinha? Só que os pés de andu morreu. Eu nem sei se ela tinha ainda. Aí eu sempre comia lá na roça, quando ela tava lá. Não é? Aí, porque eu mostrei meu pimenta em dia desse aqui, eu falei que meu pimenta ele nasce e depois vai pra trás, né? E aí me falaram assim, a banhinha vai ser mais ruim. Né? E outra coisa, vou dizer pra vocês. Aí eu me lembrei de um fato, que mãe, uma vez, nessa época mesmo, do Zandu, foi uma mulher pra lá, né? Um pessoal, tá lá, catando. e aí mantinha um pé de pimenta. Carregado assim, um fundo de pimenta. Inclusive, até essa pimenta aqui. Eu não deixo água. O que foi? Água. Água. Aí, gente, voltei, né? Aí, o que é que acontece, gente? Tem uma mulher que falou bem assim pra mãe. Você deixa catar a pimenta? Aí, mãe falou, deixa. Ó. Isso é mentira nenhuma. Eu acredito nisso. A mulher catou a pimenta. Era umas meio-dia por aí. Muito meio-dia, uma hora da tarde. Quando foi de tarde, a pimenta secou todinho. Secou e as pimentas que tinham caiu todinho. Né? Mãe falou que era, ó. O olho, né? O olho ruim. Porque, geralmente, tem gente que bota o olho ruim nas coisas dos outros que só eles vêm na causa, né? É por isso que nem tudo assim na nossa vida a gente pode estar falando, né? E assim, e estar falando, né? Antes de concretizar as coisas, né? Inclusive, eu até recebi uns conselhos aí, ó. Muito obrigada sobre isso, né? Sobre assim, quando eu conquisto. Ou assim, quando eu tiver alguma coisa pra me comprar, pra me conquistar aqui pra minha casa, pra poder eu falar só quando eu tiver concretizado isso. Porque tem olho que só resume na causa, né? Aí, agradeço. Né? E assim, gente. O pé e o pimenta caiu todinho. Eu não sei se a Lizene lembra, Lizene. É. Daquela casa ali. Daquela casa que eu morava na roça de mãe. Mãe se mudou. Eu fiquei mandando naquela casa. E mãe, conta aqui que tem uma mulher que chegou lá e chegou lá e chegou lá e o pé e o pimenta morreu todinho. Tá lembrado, não? Já que dá pra brincar. Eu acho que o olho com o pé e o pimenta morreu. Mãe se mudou. 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 No vídeo pra mim quando eu falei da minha pimenta aqui que eu plantava. Mas, tipo, as pimentas nascem. É tudo bonitinho. Dá pimenta e depois o bicho amarela sonha. Sabe? Mas também tem outros fatores, né? Que devem acontecer isso. Mas, assim, né? Eu só quis trazer pra vocês só, né? Que a menina contou de uma coisa semelhante assim que aconteceu e realmente é verdade. Realmente acontece mesmo o que aconteceu com mãe. Não foi uma vez só, não. O pé de pimenta é vicioso, gente. Quando foi de tarde as folhas murchou tudinho. Todinha a pimenta caiu. E ó, matou o pé de pimenta. O pé de pimenta morreu. É tanto que mãe ela nem gosta que a pessoa chegue metendo a mão assim nas coisas dela. Sabe, tirando. Porque ela fala que tem gente que tem a mão daquele jeito, né? O melhor que ia. Às vezes a pessoa tá ali com sua plantinha ou sua, né? Ou seu pé de pimenta. Seu gelado que pé de que for, né? Tá ali, às vezes, fluindo, né? Tá ali dando frutos e daqui a pouco ela vem aquela mão de lá pra cá, né? Pra não ser o contrário bem suada. E às vezes vai nanar nas coisas dos outros e nem pede, né? Já vai e mete a mão. E acontece de, né? No outro dia vai começar já assim. No carro de mãe foi do mesmo dia, né? Então é isso, gente, ó. Né? Já comi. Isso aqui, gente, eu não vou comer, ó. Isso aqui é gordura. Tá vendo? É um pedaço de gordura eu não vou comer, não. Mas é isso, tá, gente? Fiquem todos com Deus e até o copo de comida, tá? A comida tava gostosa. Foi bom. Foi bom. Muito boa. Tô vendo aqui, gente, só faço um corte no cabelo. Não sei, ó. O que vocês acham de fazer um cortinho assim? Eu tô vendo. Não sei, que é assim. Sei lá, que é assim, sei lá. Ah, viradinho. Vem, viradinho. Um dia desse teve um rapaz ali do canal, eu esqueci o nome dele. Eu não vou dar de quê? Ele tem um canal dele, ele mostra um negócio de cabelo, essas coisas, o salão, né? Ele até mandou umas fotos pra mim. Eu acho que eu tenho lá no Instagram. Ele sabe quem é, se ele tava vendo esse vídeo. Eu esqueci o nome dele. uns cortes de cabelo que ele falou que combina comigo, né? Qualquer coisa eu vou deixar aqui passando pra vocês verem, tá? No próximo vídeo. E aí vocês falam pra mim qual é que combina mais, se vocês acham que combina mais. Se eu não me engano, são três cortes. Gente, caiu ontem uma areia no meu olho. Nesse e nesse. Que meu olho hoje, esse aqui mesmo, esse eu inchado, até mais desinchado. Mas tá irritado, sabe? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá? Ai, gente, eu ia fazer uma abobrinha hoje, mas acabei nem fazendo. Abobrinha. Mas amanhã eu faço minha abobrinha. Tá bom? Beijo. Ó, gente, a bagunça ali, ó a zona. Ali tem uma que boa. É porque eu tava lavando, gente, pano de prato, né? Já lotei ali pra secar já e a que boa continua ali, né? Eu botava a sanitária, né? Pequeno pano de prato. E eu botei. Então é isso. Fui. Fui.